E aí quando você saiu de lá, não foi imediato isso de mergulhar nesse propósito de quero... Eu quase que ia soltar assim, quero fazer o bem, porque de uma certa forma é quase que eu traduzo... Quando você passa a se doar, tudo bem que é trabalho e tal, mas você está levando uma mensagem legal, né? É contribuir, assim, eu sou uma mulher muito privilegiada, muito assim, não só por todos os privilégios, estruturais, de ser mulher branca, de uma classe social privilegiada e tal, mas eu tenho essa família que é muito raro isso que eu recebi, sabe, Bruno? Isso tudo que eu te falei. Então, eu sinto que, nossa, eu recebi tanto, eu preciso contribuir para o mundo, sabe? Eu acho que eu não tenho outro caminho a não ser esse, senão eu estaria sendo uma pessoa extremamente mesquinha. E é lógico que eu trabalho, é lógico que eu recebo, mas eu tenho muitos critérios hoje, eu tenho um critério, não é o financeiro, né? E tem pessoas que não podem ter, por isso que eu não julgo também, porque tem pessoas que estão ali, elas não têm como colocar o propósito em primeiro lugar, porque elas precisam pagar as contas do mês. É, tem um aluguel, o filho isso aqui. É, tem um aluguel, tem um filho, então, eu, quem pode, eu sempre falo, né, quem pode é que precisa estar lá na frente, né? Eu acho que foi a, não sei se foi a Djamila, talvez, que escreveu isso, o tamanho da sua responsabilidade é o tamanho do seu privilégio. Porque é isso, quem tem tempo de protestar, né? Verdade. É quem já está com muita coisa resolvida na vida, que você pode ir lá protestar. As outras pessoas estão aqui, ó, no dia a dia, né? Então, essa transição foi assim, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso, eu fui para a França, fazer um curso que se chama Self-Management Leadership, da Oxford University, fui para lá. E comecei a estudar um pouquinho mais, eu gosto muito de fazer cursos, assim, meu hobby, os cursos aleatórios. Porque nesse momento você queria achar seu caminho. É, então. E já tinha, você já tinha filho? Eu já tinha um filho. E a minha, eu falei a primeira teoria, né? A gente ia sair da Globo, a segunda foi porque nesse meio tempo eu engravidei. E aí, como 70% das mulheres no Brasil, que é o dado que eu tenho, começou a ficar muito difícil conciliar, né? As empresas não estão preparadas para a parentalidade. A gente é uma sociedade que a gente vive virada de costas para a parentalidade, né? É como se os filhos fossem um problema na vida corporativa. Poxa, eu tenho que ir para a apresentação do meu filho. É sempre uma reclamação. Nossa, eu tenho que ir. E eu fui mais um número porque eu não conseguia conciliar. Eu saía de casa às sete da manhã, eu trabalhava no domingo. Eu lembro que teve o aniversário do meu filho que eu pedi a data. Falei, ó, esse dia. Aí chegou depois, não, mas você tem que fazer essa matéria. Eu cheguei atrasada no aniversário do meu filho e aquilo para mim já não fazia sentido, sabe? Então essa é mais um fator contribuinte. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque metade das mulheres são mandadas embora entre os primeiros três anos de maternidade. É, eu observo essa dinâmica. Eu não vou dizer, eu tenho certeza que está certo. É não, é isso mesmo. Eu não quero só julgar aqui o certo ou o errado de qual das partes, mas não funciona mesmo o modelo. Não, não funciona, não funciona. Então um dos meus trabalhos é unir as partes da nossa vida, porque durante muito tempo a gente aprendeu que família não interfere no trabalho, o trabalho não interfere na família, mas nós somos seres integrais. Como que você cobra o rendimento de um colaborador seu que está com, na nossa idade já começa assim, os pais internados, né? Tem um pai internado, um filho com algum problema, está passando por um divórcio. Não tem como, né? Não tem como dissolver o ser. Não tem, nós somos integrais. Então eu acho que é um caminho futuro a gente integrar muito mais as empresas à vida familiar das pessoas. Aí você pegou então esses seus valores, essas suas crenças e aí você enxergou que você poderia levantar essa bandeira e ser uma pessoa que levaria essa informação, disseminaria isso das mais diversas formas, usando sua expressão não só nas redes sociais, mas sua expressão social no todo. É, são diversas plataformas, então eu posso falar num livro, eu posso falar numa palestra, eu posso falar num podcast, eu posso falar... São diversas plataformas, mas a minha, né, eu estou sempre pensando isso nessas convenções sociais, como que a gente pode mudar o meu trabalho aqui de formiguinha, mas nesse meio do caminho a gente encontra muitas pessoas legais como você, que é isso, que vão nos dando oportunidade, que vão engajando na nossa causa. Eu estou aqui em Nova York para apresentar um evento do Pacto Global da ONU, de SDGs no Brasil, vim para cá também no começo do ano para falar da ODS, de gênero, das mulheres. Então, nossa, nesse meio do caminho eu fui conhecendo pessoas, assim, incríveis, né, que eu virei fã de todas elas. Então você vê que você também não está sozinha. Então, nossa, nesse meio do caminho eu fui conhecendo pessoas, assim, incríveis, né, que eu vou falar da ODS, de gênero, das mulheres.